Mas eu perdi tudo Achei Nossa ficou muito bom Foi né Quer arriscar fazer umas maluquices aí Pode fazer Não pode entrar com asa Pode estar sem motor Você tem que fazer uma curva ali em casa Entendeu? Sem engrenar a curva Pode entrar em um trem Só porque ele tolha e não tem pedido Pode entrar em um trem Só porque ele tolha e não tem pedido Sobe e ganha altura Lá tem um motor que você voar planar Cuidado eu to tucando voando Não arreguem Parece ser batendo um travesseiro De pena Só pedacinhos Nossa Júnior do céu Parabéns cara Foi show né Muito, muito, muito Olha Aqui Aqui Aqui